Saiu, saiu, saiu o concurso para delegado de polícia de Minas Gerais. Foi publicado, enfim, foi publicado o edital para o concurso de delegado de polícia do estado de Minas Gerais. Uma excelente oportunidade para quem estuda para o seu curso de delegado de polícia. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar, fazer uma análise desse edital, fazer uma análise bem breve, sucinta, mas bem profunda ao mesmo tempo, daquilo que mais importa, que você precisa saber mais sobre esse edital, sobre essa grande oportunidade. Vamos lá então, sem maiores delongas, sem maiores enrolações. Eu quero te falar que esse edital que foi publicado para o concurso de delegado de polícia de Minas Gerais terá como banca organizadora a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, a mesma organizadora que organizou o último concurso de delegado de polícia lá do estado de Santa Catarina, por exemplo. Quantas vagas serão? Serão ao todo 54 vagas. É isso mesmo, são muitas vagas para que você possa buscar uma única vaga, transformar sua vida, conquistar a estabilidade, uma excelente remuneração e o teu sonho de se tornar delegado de polícia. Remuneração, aproximadamente 15 mil reais. Para ser mais exato, remuneração inicial 14 mil 931,31 centavos. Essa é a remuneração inicial do delegado de polícia do estado de Minas Gerais. As inscrições. O que você precisa saber sobre o período de inscrições? Muito cuidado com isso aqui para você não perder esse período de inscrição. Então, se você vai fazer esse concurso, já fica muito atento, não perde o prazo de inscrição para que você não possa depois ficar chorando ali o leite derramado, né? Então, do dia 21 de outubro, 21 do 10 até 19 do 11. Ou seja, um períodozinho de um mês praticamente para que você possa realizar a sua inscrição no concurso de delegado de Minas Gerais. Valor, taxa de inscrição, 220 reais. E aí, salgado, está valendo? Então, é essa a regra do jogo, 220 reais a taxa de inscrição. Um detalhe importante sobre esse concurso, tá? Preste bem atenção. Ele vai exigir a prática jurídica ou a prática policial. Ela vai ser exigida 3 anos. Onde você deve comprovar na posse, tá? Então, diferentemente dos concursos de Ministério Público, dos concursos de magistratura, onde você tem que comprovar a atividade jurídica no ato da inscrição definitiva, aqui é na posse só. Então, se você não tem a prática, se você ainda não tem esses 3 anos, calma, o concurso vai ter uma longa duração. Por exemplo, a prova discursiva é só em junho de 2025. Então, durante todo o período da própria duração desse concurso, você pode muito bem completar a sua prática jurídica. Então, se você ainda não tem, não se preocupe, que tem grandes chances, nesse período, você conseguir completar. 3 anos no ato da posse. Detalhe importante, é prática jurídica ou prática policial. Essa prática policial, ela pode contar período antes da colação de grau, tá? Na prática policial, contar antes da colação de grau esse período. Se você já tem essa prática policial, antes de você se formar em direito, você pode contar esse período. Pós, é aceita como prática jurídica? Sim, o edital prevê a aceitação de pós-eduação como prática jurídica. Vamos falar agora sobre o estilo da prova? Como é essa prova de delegado de Minas Gerais? Serão 80 questões de múltipla escolha. Então, anota aí 80 questões de múltipla escolha. Você tem que ficar atento também nas disposições do número de questões por matéria. Como vai ser essa exposição? 10 questões de direito administrativo, 5 questões de lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais, 10 questões de direito constitucional, 5 de direito civil. Direito civil derruba muita gente, concurso de delegado de polícia. Atenção, 5 questões de direito civil nesse concurso. 10, olha só, 10 de direitos humanos. Humanos cada vez mais ganhando mais importância nos concursos de delegado. 10 questões de direitos humanos. Aí você tem também 15 de direito penal e leis penais especiais, carro-chefe de delegado de polícia, concurso de delegado de direito penal, seguido de 15 questões de processo penal e leis penais especiais também. 15 questões ao todo de penal e legislação especial e 15 de processo penal e legislação especial. Aí você tem finalizando 5 questões de medicina legal e 5 questões de criminologia. Essa é a disposição da prova objetiva do concurso de delegado de polícia de Minas Gerais que ela vai ocorrer no dia 26 de janeiro de 2025 no turno da manhã. 26 de janeiro de 2025, turno da manhã, a prova objetiva. Sobre a prova discursiva, ela vai ocorrer no dia 15 de junho de 2025, vai demorar bastante ainda, então 15 de junho de 2025, prova discursiva. Estrutura da prova discursiva. 8 questões discursivas e pode usar o VADMEGO. Então, você pode usar o VADMEGO nessa prova discursiva. Tomara que você seja aprovado na prova objetiva, possa fazer a sua prova discursiva porque irão para a prova discursiva os 540 primeiros candidatos. Ou seja, os 540 primeiros irão fazer a sua prova discursiva. O que mais sobre esse edital? Tem prova oral? Tem prova oral também. Tem TAF? Tem TAF. Então, prova oral, TAF também. Essa é a estrutura do concurso de delegado de polícia de Minas Gerais, desse concurso tão aguardado. Foi o edital, muita gente já estava esperando há muito tempo o edital. Agora é a hora de você acelerar as turbinas, dar o máximo, fazer de tudo para que você possa conquistar a sua vaga nesse concurso tão aguardado. Então, espero que você tenha gostado dessa análise do edital e até o próximo vídeo aqui no canal Dedicação Delta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho